o coronavírus e o convite que ele nos trouxe para olhar mais para dentro. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que dentro do possível, né, com esses dias aí que nós estamos enfrentando e mais esses meses que virão e a gente não tem noção de como serão, né. O podcast de hoje, esse episódio, a gente vai conversar sobre a urgência que o coronavírus trouxe para a gente olhar para dentro, mas não só a urgência, mas quase que uma condição, né, muitos de nós isolados, né, em quarentena, outros preferindo, né, se isolar em casa, outros sem possibilidade de trabalhar, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa condição que essa pandemia nos colocou, né. Antes da gente entrar no assunto, eu quero te dar boas-vindas, se você ainda não conhecia o podcast, não conhece o meu canal no YouTube, não conhece minha página no Instagram, meu site, eu sou a Roberta Zanata, eu trabalho com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal, espiritualidade, educação emocional, tudo isso que ajuda a gente a ter uma relação melhor com o nosso interior, com o próximo, então eu quero te convidar a conhecer o meu site, é o robertazanata.com.br, quem sabe eu posso te ajudar na tua jornada, te convido também a conhecer o meu Instagram, é o arroba robertazanata.oficial, lá a gente tem reflexões diárias, né, com textos, IGTV, stories, sobre desenvolvimento pessoal, e te convido a conhecer também o YouTube, é o meu nome, Roberta Zanata, lá nós temos vídeos semanais também, também sobre desenvolvimento pessoal. O coronavírus trouxe uma possibilidade para a gente olhar para dentro, porque muitos de nós, como eu falei, né, estamos presos em casa, ou por decisão própria, ou por necessidade, muitas pessoas já não estão trabalhando, muitos lugares estão fazendo trabalho dentro de casa, né, home office. Gente, esse barulhinho no fundo, se vocês ouvirem, é que o meu gatinho Merlot decidiu comer exatamente agora no meio do podcast, mas vamos continuar. Então, muitos lugares já fecharam, o que faz com que shoppings, shows, enfim, não se tornem boas opções, então nos resta ficar em casa, reclusos, né, um pouquinho mais isolados. E aí, trouxe essa necessidade de olhar para dentro, olhar os nossos comportamentos, olhar os nossos hábitos. é claro que virou uma pandemia muito pelos nossos hábitos higiênicos, mas é um convite para a gente olhar como a gente tem dirigido a nossa vida, porque muitas pessoas estão sentindo medo, uma angústia, uma ansiedade fora do normal, por causa da falta total e absoluta de controle nesse momento. É quase absoluta. Se nós decidirmos ficar em casa reclusos, dificilmente vamos pegar, mas a gente precisa sair para comprar remédio, para comprar comida, para pagar conta. Então, é um controle que a gente não tem, né, e como a falta de controle nos deixa à beira de uma angústia terrível, né, do que é que vai acontecer, como vai acontecer. Será que vai acontecer comigo? Será que vai acontecer com alguém que eu amo? Será que vai durar muito tempo, pouco tempo? Será que eu vou voltar a trabalhar ou não vou? Será que eu vou conseguir pagar as contas no final do mês ou não vou para autônomos, por exemplo? É uma situação difícil, é uma situação que sai do nosso controle. E aí a gente para para desacelerar, para desligar o piloto automático, porque a gente não pode ir para os mesmos lugares que antes a gente ia, isso nos obriga a repensar como é que eu vou viver esses dias, como é que eu vou me planejar o meu financeiro, comida, enfim, como que eu vou planejar a minha família, a minha rotina, meus hábitos vão ter que mudar, eu vou ter que mudar alguns hábitos, melhorar alguns hábitos que talvez eu não estivesse tendo. Então, aquilo que Marx fala, né, que todo conflito, ele precede uma mudança, uma transformação. Então, o caos precede uma transformação. Talvez a gente está diante de mais uma transformação humanitária, né, a nível mundial, global, a nível de humanidade mesmo, mas também uma mudança particular, porque esse é o meu convite para você se olhar, o quanto que essa falta de controle está te trazendo medo, angústia. O quanto que você tem desenvolvido o senso crítico diante de tudo isso que está sendo mostrado na televisão, o que está sendo passado. É muito complicado, é muito difícil quando a gente não tem muito conhecimento técnico. Talvez quem for da área de biológica, da área médica, vai entender muito mais, né, do que nós leigos. Mas o quanto que você está se vendo imerso em tudo isso e está conseguindo manter um pouco de equilíbrio? Ou está indo para os extremos, por exemplo? Talvez isso tudo faça com que a gente mude algumas práticas, mude alguns hábitos, mude alguns comportamentos. E perceba para onde a gente está dirigindo nossa vida, nossos objetivos. É uma transformação. E o que será que a gente vai aprender com tudo isso que está acontecendo? Porque a gente pode só passar por isso, como eu disse no piloto automático, mas a gente pode parar para analisar o que está acontecendo de verdade. Como que a gente pode contribuir? Qual que é a nossa parcela? O que que eu posso fazer para evitar que prolifere, que multiplique? E será que quando eu estou em outras situações, que não sou eu que estou sendo atingida? Será que eu estou tentando fazer a minha parte? Ou como não chega até mim? Como aquilo não me atinge? Eu não me vejo responsável por tentar fazer a minha parcela para ajudar quem de repente está dentro daquela situação. Eu estou usando, gente, o coronavírus como uma metáfora para várias coisas na nossa vida. Porque tudo o que faz com que a gente tenha que parar tem que ser analisado. Toda a possibilidade de pausa dentro desse nosso dia a dia caótico, estressante, com milhões de coisas para fazer e pouco tempo para fazer tudo, num mundo que a gente vive totalmente sem consciência do que a gente faz, totalmente no automático, quando surge uma oportunidade de parar é porque isso precisa ser olhado e não só compreendido como um vírus. Mas o que que essa pausa faz eu olhar? O que que essa pausa me faz enxergar? eu desenvolvo muito do autoconhecimento quando eu paro para perceber a minha percepção. Como eu estou encarando tudo isso? Com medo, com angústia, com ansiedade, com calma, com descrença, com pensamento de manipulação, de perseguição, o meu olhar sobre as coisas, a minha percepção da realidade, fala 100% sobre mim. e muitas pessoas que me acompanham, me acompanham porque estão em busca de autoconhecimento. Então, não perde essa oportunidade de aprender com esse momento que assim, o mundo inteiro está passando pela mesma coisa. Vocês percebem aquilo que eu sempre falo, que nós somos uma única energia? Que o que eu faço repercute sim sobre o próximo. Que o que eu faço é responsabilidade não só para com a minha vida, mas com a do outro também. Se alguém sofre, eu preciso olhar para isso. porque todo mundo está aqui vivendo a mesma coisa, todos nós somos uma mesma energia, viemos do mesmo lugar, vamos voltar para o mesmo lugar. Então, se alguém sofre, eu não posso me eximir. E eu não estou dizendo que a gente tem que sofrer junto, mas talvez a gente tenha que fazer a nossa parte. O quanto que eu tenho contribuído para situações? Ou o quanto eu tenho contribuído para amenizar situações ruins? Mesmo que eu não esteja necessariamente envolvido naquele. Então, o meu convite para você é esse. A gente não sabe quanto mais tempo vai durar, quando que vai ser o pico de proliferação, quantas mais coisas vão acontecer, quais mais estabelecimentos vão fechar, o que mais vai acontecer, né? Nós não temos esse controle. Então, infelizmente, eu acredito que as coisas ainda podem piorar um pouquinho, né? Eu não acho que chegamos no auge, infelizmente. Então, é um convite que eu te faço. Como você tem enxergado essa falta de controle? Como que você tem sentido tudo isso? Como que você tem visto tudo isso? E faz essa metáfora com a tua vida, com os teus comportamentos, os teus hábitos, o que que você precisa melhorar na tua vida. Aproveita esse break, esse tempo, que talvez você não esteja trabalhando a todo vapor como antes, não esteja saindo tanto de casa em tantos afazeres, em lazer. Talvez você tenha um tempinho a mais em casa para refletir um pouquinho mais sobre a tua vida. A gente reclama tanto de falta de tempo que talvez a vida está dando bastante tempo para todo mundo pensar. Então, vamos refletir um pouquinho sobre a nossa vida? Como que a gente está dirigindo a nossa vida? Talvez seja o momento de silenciar. olhar para dentro e observar, observar o mundo, observar o comportamento das pessoas, observar o teu psicológico. Esses momentos de isolamento são um chamado para a auto-observação e observação das coisas ao nosso redor. então aproveita esse momento para isso. O que será que você vai aprender sobre você e sobre o mundo com essa pandemia que tem acontecido? essa era a minha mensagem de hoje muito obrigada pela companhia um beijo está no meu nome. eu vou deixar e eu vou deixar